A determinação de retirada dos quiosques da Praia Central de Balneário Camboriú tem causado polêmica. De acordo com a União, os pontos não têm autorização de funcionamento e devem ser desativados em 90 dias. Uma reunião está marcada para esta semana entre a Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União para poder negociar a permanência dos quiosques. A atividade acontece há mais de 60 anos na cidade. Acompanhe na reportagem. O saboroso milho que o turista adora degustar na beira da praia em Balneário Camboriú pode estar com os dias contados. São 10 mil espigas vendidas todos os dias. Por meio de uma determinação da União, os quiosques deverão ser retirados até o dia 31 de maio. Quitéria, que trabalha na praia há 22 anos e cuida deste quiosque há 10, está indignada, pois é daqui que sai a renda da família. Muita gente desempregada, moça, inclusive a gente que vem lá do Nordeste, né, trabalhar aqui. Vai ser muita gente desempregada, bastante, porque não são só 100 pessoas, tem muita gente aqui. Preocupação que está na cabeça dos proprietários dos 154 pontos que empregam cerca de 1.500 pessoas no município. A notícia também gerou frustração aos visitantes. Concordo muito, não. Isso aqui já é um patrimônio, já visito aqui Camboriú já há uns 10 anos e já faz parte aqui da orla. Acho que teria que ser resolvido de outra maneira, não retirar os quiosques daqui, né? Acho que seria ruim uma perda para nós aqui, que somos turistas, que viemos aqui visitar Camboriú, né, desfrutar aqui da praia. Acho que seria ruim para nós porque eles têm toda uma infraestrutura, né? Acho errado. Está tão difícil emprego por aí, né, e mais tirar eles aí daí, como é que vai fazer? É mais um que vai ficar desempregado, né? Acho meio difícil. De acordo com o presidente do Conselho Fiscal da Associação de Milhos e Churros, a alegação é que as estruturas estão em cima da areia. E neste caso, as barracas devem acatar o que diz a União, ao invés de serem gerenciadas pelo município, como já ocorre. Tudo que foi nos cobrado até o dia de hoje, a gente foi se adaptando. Saímos de um alvará, de uma autorização da cidade de Camboriú, ganhamos uma autorização na cidade de Balneário Camboriú e assim foi surgindo até a criação de alvará, criação de normativa, criação de alvará sanitário e após isso, o parecer de colocação de espaço da marinha até então, que no caso nos gerenciava na época. A comunicação do órgão federal chegou por meio da prefeitura. O jeito agora é tentar reverter a situação. Duvido que em 60 anos não tenha vindo alguém representante em Balneário Camboriú e não tenha nos visto trabalhando. Então eu acho que quando há erro de ambas as partes, eu entendo que nós somos terceiros de boa fé, porque somos humildes de não tão inteligência, então cada alvará imposto para ser cobrado e pago, a gente já o fez. Então nós temos que fazer o que? Um acordo onde que seja justo para nós não deixar o nosso pessoal desampagado. A prefeitura do município tenta uma negociação com a Secretaria de Patrimônio da União. Enquanto não houver uma definição, prefere não se manifestar sobre o assunto. Pois é, mas lá no passado foi assinado um termo de ajustamento de conduta por parte do município que se comprometeu em fazer a desocupação dos pontos do local. E agora fica esse pepino a ser resolvido pelos trabalhadores. Quem está de longe, lá na mesa do Ministério Público, lá nos gabinetes, não sabe o dia a dia de quem depende exclusivamente dessa atividade. Agora, para eu que fui quesqueiro, trabalhei em quiosque, limpando lá, cortando coco, limpando lá o banheiro de turista, e tem proximidade com esse povo, sabe que existem famílias que dependem exclusivamente desse trabalho para se manter. São mais de 700 empregos. Há a ocupação do solo, a ocupação da faixa de areia em Balneário Camboriú. Outra alegação do Ministério Público é que também inviabiliza o acesso, que inviabiliza nada. Vai inviabilizar a questão econômica de mais de 700 famílias da nossa região. Agora, quem está lá de terno e gravata, como eu aqui no estúdio, apenas dando o canetaço, é fácil, gente. Mas quem precisa do dinheiro para manter a família, essas novas estruturas aí que você vê que eles fizeram, teve gente que teve gasto mais de 20 mil reais, do pouquinho, do 1 real, 2 reais, 5 que entra a cada dia. E fora a temporada de verão, não tem lucratividade nenhuma. Muitos deixam aberto o comércio para poder ter algum recurso. Então, se é a questão da falta de uma licitação, do lançamento de um edital, da concorrência, isso deve ser explicado abertamente para os trabalhadores. Porque é uma questão já de tradição em Balneário Camboriú, passa de pai para filho, de mãe para filhos, a família vem assumindo conforme os anos. Agora, o que não pode é inviabilizar a vida de 700 pessoas que dependem desse recurso para manter as suas famílias. Situação bem complicada por lá, o município agora vai tentar reverter para que eles possam ter continuidade no seu trabalho. Agora a gente...